Oi gente, esse vídeo é sobre a dúvida de uma leitura do meu blog, que ela deixou, e a resposta que eu enviei para ela. E eu estou postando aqui, porque a dúvida dela pode ser a dúvida de muita gente, né? E eu também fico aflita quando minhas plantas se acidentam, e eu não sei o que fazer com elas. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho do que eu aprendi com a minha hernia queniensis. A dúvida dela era o que fazer com a hernia dela que crescia, ramificava, e então quebrava. E eu penso assim, primeiramente, se a planta tem um histórico, né, de crescer e quebrar, é que ela pode estar recebendo, principalmente se tratando de uma suculenta, ela pode estar recebendo pouca luz solar, né? Ela pode estar pegando pouco sol e estar ficando sem forças para se manter de pé. E pode ser também que o vaso, né, em que ela esteja, seja muito pequeno, seja pequeno, não tem espaço, não pequeno, mas que não tem espaço suficiente para ela se espalhar e se apoiar na terra, né? Então, ela está ficando pendurada e não está aguentando o próprio peso. E, nesses casos, né, é deixar mais a planta mais no sol, né, um pouco mais, tomar um pouco mais de sol. E, ou, é, aumentar a vasilha, botando uma vasilha mais larga, né, em que ela tenha espaço para se apoiar na terra e não ficar tão pendurada, tão com muito peso para fora do vaso, né, e assim não quebrar. E, quanto a replantar as partes, né, que ela queria saber, como replantar as partes quebradas, como salvar, né, para ela não perder aquela parte que se soltou, é até bem simples, porque a hérnia, ela enraiza fácil, né, ela enraiza e se desenvolve fácil. Mas, ela também tem um probleminha de melar as mudinhas, né, antes, né, de enraizar, como nesse caso aqui, ela quebrou, né, quebrou aqui em cima, foi um acidente também, ela quebrou, eu peguei a parte e plantei, mas, plantei direto e ela simplesmente está toda melada, só, resta mesmo essa pontinha, ou seja, isso aqui já era, isso aqui é lixo, porque eu peguei diretamente, né, do que quebrou e já coloquei, plantei, né, já coloquei na terra e não tive nenhum cuidado, assim, diferente das outras que já estão, né, todas enraizadinhas, e aí, o resultado é esse, meleca de suculenta. E, então, para evitar isso, o que que a gente faz, o que que eu faço, né, eu costumo pegar, pegar o pedaço e deixar ele secar primeiro, deixar ele cicatrizar primeiro, antes de botar na terra, né, porque ele bota na terra, principalmente se for terra, terra úmida, a gente bota ali, ele mela, ele já mela logo, então, cortou, ou, nesse caso, quebrou, eu passo uma canela em pó, ou um própolis, ou qualquer coisa que eu tenha para ajudar na cicatrização, proteger o ferimento, e deixo cicatrizar primeiro, só, então, plantar, que é para não dar emelação, né, ou, eu, eu gosto também, muito, o que eu mais costumo fazer, é pegar, né, a muda, né, no caso de suculenta, né, e colocar na areia seca, né, não tem raiz, eu coloco primeiro na areia seca, deixo ela lá, deixo ela lá, cicatrizando e enraizando naturalmente, ela vai fazendo ali no rio. Então, mas, né, esse, esse, essa areia, né, isso de colocar na areia é bem interessante, funciona muito bem, mas, a gente pode também, né, evitar de cortar, né, essa, essa suculenta, né, em vez de quebrar ou cortar o galho dela, o ideal é dividir ela bem aqui na junção, né, dos galhos, a gente destaca, né, retira aqui, e, assim, a gente não causa ferimento, ferimento na planta, né, tanto o lado que fica, quanto o lado que sai, vou tirar aqui, ó, facinho, só o facinho, tá molhadinho, né, tá um pouco molhado, mas isso aqui é coisa que resolve muito fácil, ela enraiza muito melhor aqui do que se a gente cortar ela em qualquer outra parte. Essa parte aqui pode ir pra terra ou pra areia, né, que ela vai ficar bem, logo ela seca ali e já começa a enraizar, né, a partir dali mesmo, é bem mais prático e eficiente, porque cortando essa suculenta, ela tem dificuldade de enraizar, muita dificuldade, geralmente dá nisso aqui, melação, perda, perda total, né, mas em caso de acidente não tem jeito, a gente precisa tentar, né, e aí a gente cuida, em caso de quebra, né, a gente, dependendo do quanto quebrou, do quanto irá se perder, a gente tenta, assim, fazer um novo enraizamento da parte quebrada, mas tem que tomar muito cuidado, tem que cicatrizar bem, tem que cuidar, porque senão ela vai melar. Bom, eu espero ter tirado a dúvida da leitora e de mais alguém que por acaso tenha, né, essas mesmas dúvidas, mas se tiver faltado algo, posso ter esquecido de alguma coisa, assim, ou algo mesmo que nem seja mesmo do meu conhecimento, é, é, deixa aí, né, a dúvida e a gente, né, então no meu alcance, eu tento resolver, lembrar ou pesquisar e assim a gente vai, vai aprendendo juntas, né, que a ideia é bem essa, é trocar, né, trocar conhecimento e a gente sempre acrescenta alguém, sempre acrescenta o outro e isso que é o legal desse contato mesmo, né, diz que não é ensinar, não é aprender, é ensinar, é aprender, crescer e acrescentar mesmo, é isso. Então, gente, se houver dúvidas, vocês deixam aí que a gente tenta descobrir e obrigada por assistir, obrigada por estar aqui comigo e até a próxima, beijo pra vocês.